. . . . . . . . Vai, 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 foi-se, papai. Vou aparecer para o resto da definição. Calma. Ah, minha mulher. Eles estão diversos. Esse goleiro é o próximo a caralho. Carteirinho marrom e preta mais que lima acima de 70kg. Prepara. Pedro César, Tiros. Victor Silva, aca. Bora, Elson, bora, Elson. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Só um minuto. Só um minuto. Só um minuto. Boa! 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 Pψo! Boa! Vamos lá! Tudo bem. O que mais? O que mais? Viu, Celso. Viu, Celso. Tá bonito, Aluso. Tá bonito. Vai. Vai. Bora, Elcio. Tá acabando. Tá acabando, Elcio. Isso. Tá pra cima. Tá acabando, Elcio. Tá acabando, Elcio. Bora, Elcio. Tá acabando. Boa. Viu, Alção? Agora é a hora.